Bom dia, bom dia! Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que alegria ter você conosco, que alegria saber que começamos uma nova semana ouvindo a Palavra do Senhor. Tenho certeza que vai ser uma semana abençoada, iluminada, porque quando a gente ouve e dá atenção a Palavra do Senhor, tudo fica mais fácil, minha gente, porque nós estamos assim fazendo de tudo para agradar a Deus. E você que está chegando pela primeira vez, bem-vindo! Se inscreva no canal e para todo mundo ative o sininho, joinha e um comentário. É muito importante, isso impulsiona ainda mais o conteúdo desse nosso canal. E que tal então agora abrirmos o coração para ouvirmos juntos a Palavra do Senhor? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos que estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endereitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse à mulher, Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão, Existem seis dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para seres curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu, Hipócritas, cada um de vós não solta do curral um boi ou um jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja um dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus. E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Meu amado irmão, minha amada irmã, ao dizer, Mulher, você está livre, Jesus manifesta seu projeto libertador e restitui a dignidade daquela que estava encurvada. A palavra encurvada expressa fortemente uma vida marcada pela falta de liberdade. Os hipócritas estão fechados em seus legalismos. Jesus os enfrenta com palavras contundentes e os alerta sobre a dureza de seus corações. O sábado, como o dia da criação, deve ser dia de celebrar a glória de Deus. Como dizia Santo Irineu, a glória de Deus é o homem vivo. Para os cristãos, este dia é domingo, o dia do Senhor que vence a morte. Então vamos, com a graça de Deus, fazer o bem, gente. Fazer o bem. Deixar de lado muitos ritualismos que nós temos, legalismos que nós temos que nos impedem. Acima de tudo, o grande critério do nosso julgamento, já aprendemos aqui. Não vai ser o critério religioso, mas o critério da misericórdia. Amém? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu. Sobre ele, sobre você, é claro. Vamos invocar uma benção muito especial. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, invocamos a tua benção sobre cada um de nós, de modo especial nesta água tão limpa, pura e transparente. Derrama o teu Espírito Santo de luz e de vitórias, e que ao tomar desta benção, desta água, Senhor, sejam derramadas sobre nossas vidas toda a proteção, a saúde, tanto física como espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Deus abençoe você. Tarefa de hoje, compartilhar esse vídeo para os seus contatos.